A frutas, não estás fazendo isto? Sim, por favor. Sim, por favor. Leite-se. Que tal vai a vida? Boa. Boa noite. Boa noite. Mas está com o dinheiro? Olha, eu vou fazer para vocês. Meio de um frato, meio de um frato, meio de outro frato. Então, comece? Sim. E para vocês? Meio de um frato, meio de um frato, meio de um frato. Está certo? Está certo.